Ora, esta é a última parte do programa da manhã, desta segunda-feira. Hoje, notas de saúde com o Hospital Cuf, com a doutora Helena Gervásio, coordenadora de Oncologia do Hospital Cuf Viseu. Vamos iniciar esta entrevista com a doutora Helena. Sr. Doutor, muito obrigado por estarem aqui no nosso estúdio. E a fazer a seguinte questão, a primeira pergunta, nós temos assistido ao aumento significativo de novos casos de cancro em todo o mundo. Há alguma razão aparente para esta realidade, Sra. Doutora? Provavelmente há várias razões. Uma das quais, eu diria que seria provavelmente o envelhecimento da população. Só esse facto é um fator de risco para o desenvolvimento de cancro. Porque as células vão envelhecendo, as mutações vão se somando e automaticamente vão desencadeando, depois alterações que levam ao desenvolvimento da doença do cancro. Mas outros fatores estarão também em causa, muito provavelmente, a alteração de vida, do modo de vida das pessoas, da alimentação, uma alimentação mais à base de fast food, tanto comidas que realmente não são as mais desejáveis, nomeadamente excesso de gordura, aquela nossa dita cultura que tínhamos da dieta mediterrânica, com variada e realmente mais correta, com vegetais, com fruta, está a ser mais ou menos abandonada e automaticamente também é um fator de risco. Depois o tabaco, que infelizmente se mantém tão aumentado, infelizmente se mantém e que, no fundo, as pessoas às vezes associam como fator de risco ao cancro do pulmão. Mas não é só para o cancro do pulmão. Qualquer outro tipo de cancro, nomeadamente do estômago, da bexiga, do colo do útero, da mama, todos eles podem também ser influenciados pelo uso do tabaco. Excesso de álcool, que infelizmente também se registra tanto, e ainda por cima, em população jovem, que é realmente lamentável e são, com certeza, todos estes fatores, em conjunto, que levam também ao desenvolvimento e ao aumento da incidência de cancro. Em Portugal esta tendência reflete-se ou não? Reflete-se também. Reflete-se. Nós temos um registro superior de casos de cancro, de novos cancros na população. Acontece também que a mortalidade, felizmente, está ligeiramente a diminuir. Em especial em determinados cancros, nós estamos a conseguir algum resultado na luta que temos desenvolvido. E isso é o nosso objetivo. É realmente, pelo menos, já que, digamos que é um facto que, muito brevemente, os casos de cancro vão aumentar, mas também a mortalidade vai diminuir, nós vamos ter um melhor controle sobre a doença. Quais são os maiores cancros de prevalência cá em Portugal? Em Portugal nós temos no homem, é sem dúvida nenhuma a próstata, na mulher é a mama. Depois, quer num, quer no outro, vem o cólon, o carcinoma do cólon, depois o carcinoma do pulmão. São aqueles de maior incidência e sendo que o carcinoma do pulmão é aquele que tem maior mortalidade. E esse é que nos preocupa e que nos leva realmente a ter, enfim, cuidados especiais. O que é que nós podemos fazer para prevenir os diferentes tipos de cancro, doutora? Principalmente olhar para a prevenção. Se nós disséssemos e soubéssemos que existia apenas um fator de risco, é relativamente fácil. Eliminávamos esse fator de risco. Só que o cancro tem vários fatores de risco. E, portanto, a melhor maneira será evitar esses modos, principalmente aqueles que são mais conhecidos. Ou seja, o uso do tabaco, como falámos, exatamente. Uma dieta adequada, uma dieta variada, uma dieta rica em fibras, rica em vegetais, rica realmente em fruta, fruta natural. Ter atenção ao álcool, não digo uma restrição absoluta, mas, pelo menos, diminuir a ingestão do álcool, eliminar as gorduras. Digamos que, em termos de alimentação, estes serão os factos mais importantes. Depois, para além do tabaco, é também a radiação. A radiação solar e a radiação, muitas vezes, de determinados produtos. Por exemplo, na nossa zona centro, há um gás, que é um gás inodoro e em cloro, portanto, não nos apercebemos dele, e que é, inclusivamente, muito próprio das zonas das minas, onde há minas. Os trabalhadores das minas estão em contato com esse gás, que é o radon. E esse gás é também desencadeante, é um gás ionizante, é um gás que dá, pode desencadear alterações celulares, desencadeando, portanto, os tumores, principalmente, o carcinoma do pulmão. Ou, então, da orofaringe, que também está associado a este tipo. Há, igualmente, determinados fatores que já conhecidos, nomeadamente, vírus. E aqui foi já um ganho que nós tivemos em oncologia, porque há determinados vírus que estão identificados com o desenvolvimento da doença. É, por exemplo, o caso do vírus da hepatite C, que leva, pode levar ao desenvolvimento do hepatocarcinoma, portanto, do carcinoma do fígado. Temos os vírus do HPV, que levam ao desenvolvimento do carcinoma do colo do outro. E quer num, quer no outro, nós temos neste momento a prevenção primária, onde, com uma vacina, uma simples vacina, nós podemos evitar, não só o contacto com o vírus, evitar a doença, e, depois, evitar o desenvolvimento do carcinoma. Portanto, aqui foi um ganho que nós obtivemos e que já há uma relação direta. Entretanto, quanto aos rastreios, eles podem contribuir para uma diminuição? Os rastreios têm diminuído, eu não direi para uma diminuição da incidência. Sim, sim. Porque, no fundo, o rastreio é procurar se a doente está ou não livre de doença. Infelizmente, quantas e quantas vezes as pessoas sentem-se bem, saudáveis, não têm qualquer sintoma, e fazem estes rastreios e encontram-se a doença. Exato. Só que ela é encontrada numa fase inicial, e o que leva a que o controle, depois, seja posteriormente, muito mais eficaz. E as doentes podem curar-se, apesar de terem tido um diagnóstico, enfim, de algum modo, surpreendente, porque não tinham sintomas, mas também, como era uma fase muito inicial da sua doença, permitia depois, e permitiu, em muitos casos já, o controle e a cura dessas doentes. Mas, portanto, a prevenção é, e os rastreios são, sem dúvida nenhuma, fundamentais. Nós consideramos que foi, e continua a ser, uma aposta que nós devemos fazer. Doutora Helena, e quais são os sinais, ou os sintomas, que devemos estar atentos? Os sintomas são vários. Às vezes nem há sintomas, não é? Às vezes nem há sintomas, não é? Às vezes nem há sintomas, exatamente. Quando eles começam a aparecer, já é um sinal de tardio, de doença tardia. Exato, exato. E já não é o ideal. Mas, principalmente, na mama da mulher, como é uma zona de palpação relativamente fácil, se encontrarem um nódulo, se encontrarem uma alteração da cor, se encontrarem algum corrimento anormal, tudo isto leva a suspeitar que alguma coisa não estará bem, e deve imediatamente procurar o seu médico. Por exemplo, uma rouquidão, uma rouquidão anormal, não é agora fruto destas gripes, que nós... É natural. Mas também é uma rouquidão que é passageira. Ora, aquela rouquidão permanente, e muitas vezes até que se vai agravando, será também de suspeitar uma tosse, uma tosse persistente, igualmente também é de preocupar, e leva a que a pessoa tenha algum cuidado e procure o seu médico. Depois, algum sangramento, sei lá, por exemplo, uma espeturação com sangue, umas fezes com sangue, tudo isto deverão preocupar a pessoa. Um sinal, um sinal que possa aparecer, que não existia anteriormente, e que tenha aparecido recentemente, poderá também levar a suspeitar de alguma leção, que não será o mais indicado. Portanto, está nesta parte que devemos consultar o médico. Exatamente. Exatamente. Isto é também um dos efeitos, digamos assim, desta nossa entrevista, será, eventualmente, um alerta para a população. Para a prevenção. Eu acho que isto que é muito importante, que é para a prevenção. Olharem para si próprios, verem se têm algum destes sintomas, que eu agora acabei de falar, e procurarem um médico atempadamente. Isso é fundamental, porque se fizerem um diagnóstico, numa fase inicial da doença, têm muitas probabilidades de ficarem curados. Muito bem. Há menos mortalidade relacionada com o cancro? Sim, felizmente há menos mortalidade. Em determinados cancros, por exemplo, o cancro da mama, sem dúvida nenhuma, foi um ganho significativo, o cancro da próstata também, e agora, há cerca de 2, 3 anos, talvez o cancro do pulmão seja também já um ganho em termos de tempo de sobrevivida. Porque as pessoas, temos neste momento, dispomos de outros tratamentos, tratamentos mais eficazes e muito provavelmente podemos controlar melhor a doença. Era que ir procurar a alteração. Precisamente. Significativo. Portanto, quer dizer que a nível de aparelhos estamos melhores. Sim, sim, exatamente. Mais bem equipados. E por isso é que nós temos também uma diminuição da mortalidade. E a tendência será para que seja ainda maior este objetivo e este ganho na sobrevivência das doentes. Quanto aos efeitos secundários... Da terapêutica. Da terapêutica, exatamente. O que é que nos tem para dizer? Sim, claro que... Nem todos somos iguais, não é? Nem todos somos iguais. Uns reagem de uma forma, outros de outra. Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim, nós dispomos neste momento também de alternativas para eliminar, digamos, esses efeitos secundários. E depois, antes de iniciarmos qualquer tratamento, as pessoas são imediatamente também alertadas para todos estes efeitos que possam vir a desenvolver e a sentir. E depois, no fundo, acabamos por fazer uma avaliação entre os efeitos secundários e os benefícios que eventualmente aquela terapêutica poderá trazer ao doente. É óbvio, será a nossa opinião, mas o doente tem também uma palavra a dizer, aceita ou não aceita os efeitos secundários, está ou não está de acordo e nós estamos para o ajudar a combater os efeitos secundários e a partir daí então é que partimos para o tratamento. Muito bem. Os doentes reagem todos de forma igual perante o mesmo tipo de cancro ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso e mesmo um cancro na própria pessoa pode ter comportamentos diferentes ao longo da vida. Pode numa fase inicial ser agressivo e depois curar e até desaparecer. Pode ser mais lento, muitas vezes a resposta nestes casos não é tão rápida e se calhar é diferente e as pessoas até podem ter uma boa resposta numa fase inicial estar em mãe e de um momento para o outro se envolverem novamente doença. Portanto, na própria doente é diferente e não podemos dizer que é uniforme o modo do desenvolvimento da doença. Reagem de modos diferentes ao longo da vida e de doente para doente é completamente diferente. Por isso é que nós temos constantemente a preocupação de acompanhar a doente ao longo da sua vida. Mesmo aquelas que já terminaram o seu tratamento mesmo aquelas que já estão livres de doença continuamos a fazer o acompanhamento porque inclusivamente há efeitos do próprio tratamento que são os efeitos tardios. Na altura em que efetuamos a terapêutica não se registam não se encontra nada mas anos mais tarde poderá vir a desenvolver esses efeitos e portanto nós temos a obrigação de acompanhar estas doentes e de estar sempre atentas a qualquer alteração que possa surgir. A postura psicológica o apoio da família é importante é fundamental é fundamental são momentos muito difíceis e nós sabemos não só para o pente como também para os acompanhantes familiares e amigos mas é de extrema importância o apoio que todos possam dar a pessoa está fragilizada quanto mais fragilizada estiver mais em stress está e há alguma relação em termos de eficácia com esta postura que a pessoa possa vir a ter se tiver uma postura positiva enfrentar a doença com força com a realidade normalmente os efeitos secundários não se registam tanto pelo menos e podemos dizer que se calhar o efeito da terapêutica até é melhor e daí que também o apoio da família ajudando a pessoa a suportar e a estar bem na vida eu acho que é fundamental podemos dizer que uma pessoa negativa vai prejudicar-se a si próprio prejudica e nós temos alguns casos eu tenho alguns casos ao longo da minha experiência profissional onde posso fazer referência até a um deles que para mim foi notório que até era uma pessoa muito muito chegada uma senhora que tinha um carcinoma da mama fez o seu tratamento ficou perfeitamente bem estava em controle portanto sem doença cerca de 10 anos quando surge um carcinoma da mama numa filha a senhora como é óbvio ficou transtornada psicologicamente e preocupada a doença da filha era bastante agressiva e não conseguimos controlar e o que é certo é que a doente a mãe começa a desenvolver novamente doença e acompanha a filha e morre um ano depois da filha até morrer também portanto há sem dúvida nenhuma efeitos negativos no desenvolvimento da doença a parte psicológica liberta muito provavelmente alterações bioquímicas que levam depois à alteração das células e novamente ao desenvolvimento da doença aliás porque até sabemos que em casais mais idosos digamos assim quando o marido ou a esposa morre passado pouco tempo alguma coisa se passa depois e diz é saudade a falta do marido ou da esposa isto pode ser eu não diria que seja bom é óbvio que é saudade a saudade existe sempre quando perdemos alguém da nossa família e quanto mais chegado mais sentimos essa falta como é óbvio mas no fundo acaba por haver alterações de bioquímica que podem levar ao desenvolvimento de doenças e depois há mesmo a parte psicológica da pessoa é como que a negação de continuarem a viver desistem de vida a frustração exatamente e isso leva realmente a um desarranjo a solidão leva a um desarranjo completo de toda a estrutura física e automaticamente é propícia depois ao desenvolvimento de várias doenças incluindo o câncer como é óbvio a solidão mata eu acho que sim eu diria que sim como sou uma pessoa que detesta a solidão não de modo nenhum não a defendo e acho que a pessoa vive vive em sociedade e na sociedade se deve manter até crescer o fim da sua vida como é óbvio qual é depois a relação entre um médico e um paciente que foi curado olha eu tenho de dizer que em termos de oncologia a nossa riqueza é espantosa talvez seja a especialidade que tem maior riqueza neste contacto porque as pessoas uma doença que até aqui era um sinónimo de morte nós conseguimos felizmente já eliminar esta esta definição porque realmente já não é cancro igual a morte cancro é uma doença que cada vez mais é uma doença crónica só que a pessoa o doente em si vê no médico a sua salvação e como tal agarra-se ao médico acredita felizmente acredita no médico e o médico também se aproxima do doente precisamente para lhe dar confiança para que ele se sinta bem e que lhe transmita qualquer alteração em qualquer altura da sua vida ligando-se portanto mutuamente e dando no fundo transformando a ligação médico-doente quase que numa amizade para o resto da vida eu acho que isso que é é rico setor muito é rico setor em oncologia muito bem doutora Helena qual é a mensagem que tem para os vizienses para os ouvintes da RCI e para todo os ouvintes que me estão a ouvir em todo o mundo a nível de internet qual é a mensagem importante que tem para deixar olha eu gostava que primeiro que as pessoas pensassem que cancro não é o fim do mundo cancro não é morte esta é a mensagem mais importante porque realmente é uma doença crónica e a partir daí partir para o resto ou seja não terem receio fazerem uma vida equilibrada uma dieta equilibrada evitarem obesidade fazerem exercício físico afastarem-se dos fatores de risco conhecidos nomeadamente do tabaco do bálcool excessos especialmente seja do que for fazer uma vida realmente o mais recatada e recatada possível seguirem as indicações dos médicos fazerem os rastreios é fundamental o rastreio de cancro da mama o rastreio do colo do útero o rastreio do colo do carcinoma do colo é um passo que as pessoas não podem ter receio de o fazerem obviamente poderão ter o diagnóstico de uma doença mas apesar de tudo serão de uma doença de uma fase inicial e automaticamente curável depois terem atenção também eu anteriormente não fiz referência há cancros que são hereditários ou pelo menos podem ser hereditários esses casos também estão perfeitamente definidos e se existe alguma situação dessas na família aí os cuidados ainda devem ser maiores e as pessoas têm que ter ainda uma maior ligação com o seu médico e por vezes há cirurgias que são inclusivamente operativas preventivas de desenvolvimento da doença um tempo mais tarde no caso dos pólipos dos pólipos do intestino há famílias que têm polipose intestinal e que nós sabemos que o desenvolvimento ao longo dos anos é para carcinoma e portanto se fizerem muitas vezes uma cirurgia de eliminação de todos estes pólipos evitam depois que eles venham mais tarde a desenvolver para a doença portanto é realmente o rastreio é fundamental as pessoas têm que ter sem receios de avançarem para os rastreios e felizmente há rastreios já da população se não puderem por qualquer motivo acompanharem esses rastreios têm os seus médicos que deverão de maneira mais próxima também Na sua opinião acha que havia de haver mais rastreios? Sim, sim por exemplo o carcinoma da mama e o carcinoma do qual do outro nós aqui na zona centro até temos já uma abrangência da população muito boa cerca de 65% da população está abrangida pelos rastreios e têm aderido muito bem com esclarecimentos nós temos tido ajuda por exemplo até dos páragos têm-nos ajudado a informar a população do benefício destes rastreios e da altura em que eles se fazem e os próprios médicos de família têm contribuído bastante também para esta esta informação e a passagem desta informação e portanto as pessoas estão realmente a aderir muito bem a estes rastreios o norte e o sul do país não estão tão bem cobertos principalmente o sul o norte neste momento já começa a estar com a melhor cobertura mas o sul ainda está um bocadinho deficiente nesse aspecto mas por exemplo o carcinoma do cola o rastreio do cola não está tão divulgado e é mais recente portanto há que apostar nesta área e por exemplo o carcinoma da orofaringe cancro rural como as pessoas lhe chamam aqui só praticamente um recuo é muito muito curto foi em 2014 que ele começou e portanto só agora que se está a desenvolver e é também de apostar como é natural tudo o que possa ser rastreado deve ser realmente submetido a esse rastreio Aqui em Viseu acha que havia de haver outro tipo de rastreio? Nós em Viseu portanto a zona centro está incluída na zona centro já temos o rastreio do cancro da mama o rastreio do colo do útero do colo e nós no fundo agora com o desenvolvimento que estamos a prever e a propor e a assumir no hospital de Viseu é exatamente também ajudar a população para se motivar e para aderir e nós próprios estamos dispostos a fazer este rastreio Muito bem Não sei se tem mais alguma coisa para dizer aos nossos ouvintes que queira deixar no ar Eu penso que esta é a grande informação que tenho e dizer que estaremos ao dispor para qualquer esclarecimento para qualquer dúvida que possam ter estarei ao dispor Muito bem Tivemos a doutora Helena Gervásio coordenadora de Oncologia do hospital Cufviseu Estivemos também em direto com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6 Quem não ouviu esta entrevista pode ouvir novamente a partir das 18 horas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Perfeito